Ei, e ela é safada Rebola olhando pra minha cara Pede pra me visitar de madrugada Toda noite ela me pede, amor não para Ei, e ela escuta tudo que eu falo Na hora H me chama de muchacho Na maldade diz que ama Pede pra eu jogar ela na cama E ela vem sentando pra mim Dizendo que gosta assim Derrama uma dose de gin Nada importa quando a gente tá assim E ela vem Temperando esse tesão Com água quente da banheira Me dizendo que é sensação É de brasa dente a noite inteira Temperando esse tesão Com água quente da banheira Me dizendo que é sensação E ela é safada Rebola olhando pra minha cara Pede pra me visitar de madrugada Toda noite ela me pede, amor não para Quando eu te vi, com esse delineado na régua Notei que o nosso tesão não espera Despejo atenção nesse dredom Segue minha mão, te pontua essas pernas E ela sai, não sei pra onde ela vai Nada empata ela, só que a paz Vive a vida, eu sei que ela é sagaz Pra fofoca ali ela nem liga mais Vem se é ruim, vem Não me diz quem vai Sei que cê tá bem Não me leve a mal 11h143 você tava lá Te vi mexendo no celular Mandando mensagem pra eu voltar Safada Rebola olhando pra minha cara Pede pra me visitar de madrugada Toda noite ela me pede, amor não para Ei Oh 18 2050 20 20 21 21 22 22 21